A gente está chegando aqui na estação de trem de Nuremberg, estamos indo pegar o trem para Munique, nós vamos passar o dia lá, vou mostrar um pouquinho aqui da estação de trem. O trem até Munique leva em torno de uma hora e meia mais ou menos, são 170 quilômetros de Nuremberg até Munique. Essa é a parte de fora da estação, a entrada principal dela, tem outras ruas menores do lado e a estação fica bem ao lado do city center, da cidade antiga, onde a gente passou o dia ontem, que é a cidade antiga que é cercada por muros e hoje é o centro da cidade de Nuremberg. Tem vários táxis aqui do lado da estação para quem chega, para quem vai né, para algum destino, essa é a entrada. A estação também é bem grande, bonita, vai para vários destinos da Europa. Aqui é o Balcão de Informações. O que nós vamos comprar? Os nossos bilhetes. Eles foram comprar lá o ingresso. A gente está indo para Munique agora e como a gente está em dez pessoas, a gente comprou em grupo. Aí a cada cinco pessoas a gente pagou 55 euros, o que deu 11 euros por pessoa. E a gente vai poder ir para a Munique, voltar a Munique e usar o trem ou o metrô lá quantas vezes quiser durante o dia. Se a gente fosse comprar individual, seria 27 euros por pessoa. Então se você está em grupo, em até cinco pessoas, dá para comprar e tem uma economia bem grande né. Essa é a parte lateral da estação, tem uma das entradas aqui, entrada lateral. Ali tem um banheiro, eles cobram um euro para entrar no banheiro aqui na estação, achei um absurdo. A estação é bem grande. Tem várias lojas, vários restaurantes. Aqui tem mais restaurantes, Subway, Burger King, KFC. Essa é a parte de cima. Vou descer agora novamente. O Cri já se informou, a nossa plataforma para pegar o trem é por esse caminho aqui. A gente está indo agora para a nossa plataforma para pegar o trem. Aqui é a nossa plataforma para pegar o nosso trem. Tem vários trens que vão para Munique, mas tem um expresso em alguns poucos horários que vai direto sem parada. Aí a gente vai pegar esse que sai 11 e 8 da manhã e vai direto, dá 1 hora e 45 minutos. 15 minutos. Sempre. E esse foi o vídeo Aqui da estação de trem Em Nuremberg Espero que vocês tenham gostado Tentei mostrar um pouquinho dela pra vocês Se gostaram não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito E até o próximo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri